Falei aqui dos benefícios, mas vou pedir pra jogar aqui na tela rapidinho, só pra vocês verem, né, os benefícios que eu estava falando, ó, o auxílio alimentação de 900 reais, o auxílio saúde, tá, que é esse daqui, ó, assistência médica odontológica de 215, 215 pra você e 215 pra cada um dos seus dependentes também. E além disso, se você tiver criança em idade escolar, eu mesmo tô com um bebê, tô recebendo isso daqui, ó, que a minha esposa, ela é analista do TST, né, eu não tô recebendo não, ela tá recebendo, mas eu considero que é patrimônio meu, tá, tá, tá entrando ali. Comunhão de 10, comunhão de 10, né, não tem jeito, né, ela tá recebendo exatamente esse valor aqui, porque ela é analista judiciária aqui do TST, que é basicamente o mesmo cargo, é a mesma lógica até, tá.